Brasileiro entrega à ONU provas contra a UEI, o Estado Islâmico. O diplomata Paulo Sérgio Pinheiro entregou um relatório complexo. Segundo relatos, jihadistas cometem execuções diárias, apedrejam mulheres e proíbem jeans. Adolescentes de 13 anos armados com metralhadoras e granadas, execuções diárias, proibição até de usar calça jeans e mulheres apedrejadas até a morte. Estes são alguns dos relatos colhidos pela comissão liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que apresentou à ONU provas de violações cometidas pelos radicais do Estado Islâmico UEI na Síria. Muitos dos depoimentos indicam que opositores sírios, depois de passarem três anos sob tortura do governo de Bashar al-Assad, agora sofrem nas mãos dos jihadistas. Pinheiro fará um apelo para que, caso haja um ataque da coalizão montada ontem em Paris, pelo Ocidente e países aliados, que a vida de civis sejam protegidas e a ofensiva respeite o princípio da proporcionalidade. Ele também fez um alerta. A guerra na Síria não vai ser resolvida no campo de batalha. O brasileiro selecionou alguns dos 3.200 relatos colhidos nos últimos três anos. O cenário mistura práticas medievais e matanças com armas sofisticadas. O CHICANAS O CID� Tchau.